Shelly News, tudo limpo Por sua cor, por sua cor, por sua cor Por sua cor, por sua cor Unda molesta monengue Unda molesta monengue Unda molesta monengue Ah Si Ah Y a susu está a partir Uigur está a partir Ecosismo a partir Todo mundo a partir Que te sobe, que te marcha, que te marcha, que te sobe Toma Parti Unda molesta monengue Unda molesta monengue Unda molesta monengue Iyá Iyá Parti do corpo Parti do corpo Parti do corpo Iyá Tudo limpo Essa miúda tá maluca Vou perder o corpo dessa miúda Essa miúda tá maluca Vou perder o corpo dessa miúda Eu já não sou normal Eu já não sou normal Carisfeira suculenta, que malidade Carisfeira suculenta, leita, leita Assim Xiii Toma Nun damos a lessemo dengue Nun damos a lessemen dengue Nun damos a lessemo dengue Illa, Illa Particorto, 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 Particorto Illa Xiii News Tudo Lindo Movandei Produções